Experimente visualização única no WhatsApp. Fotos e vídeos que só podem ser vistos uma vez. Com visualização única é assim. Viu? Sumiu! WhatsApp. Privacidade para suas mensagens. Bem-vindo ao LiderCast. Um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano Vives. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a mais um LiderCast. Um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje eu converso com Saulo Arruda, que teve uma longa carreira como executivo na indústria automobilística. Até que uma repentina internação, em função da pressão alta, o levou a repensar seus hábitos. Saulo descobriu a corrida de rua e depois as provas de longa distância... Bom, cara, ouça o programa. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas e nem roteiro definido. É um bate-papo informal com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. Então, não vá me escrever para dizer que eu falo tanto quanto falo convidado. É um bate-papo, não há entrevista. O LiderCast é lançado por temporadas. Os assinantes da confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Saiba mais acessando o cafébrasil.top Muito bem, mais um LiderCast. Esse aqui foi assim, o sujeito manda para mim um e-mail. Pô, Luciano, meia e-mail foi a mensagem, não me lembro mais como é que foi. Meu nome é Saulo, executivo, saí da empresa, tô fazendo palestra. E sou ultramaratonista. Aí já acende uma luzinha, porque o cara para ser ultramaratonista tem que ser muito louco, cara. Tem que ser muito doido. Eu falei, bicho, deixa eu conversar com esse cara aí, né? Vem aqui, vamos trocar uma ideia. E a ideia é agora descobrir o que é que faz um maluco acordar de manhã pensando em fazer uma ultramaratona naquele dia. Vocês vão saber até o que é ultramaratona, né? Três perguntas fundamentais na largada do programa. Preciso saber seu nome, sua idade e o que é que você faz. Bom, meu nome é Saulo, eu tenho 44 anos, eu trabalhei por muitos anos numa indústria automobilística. E paralelo a isso, eu corria, corria na rua. Então, só para uma questão de conceito, né? Maratona são 42 quilômetros. Sim. Ultramaratona é quem corre acima de 42 quilômetros. Sim. Eu já cheguei aos 80 quilômetros. Então, hoje a minha apresentação é eu sou ultramaratonista, eu sou palestrante, eu fui um executivo e sou colunista de um jornal importante de Minas Gerais. Todo palestrante tem no mínimo dois nomes. Você só falou Saulo. É Saulo o quê? Saulo Arruda. Muito bem. Eu sempre usei Saulo Arruda. Esse aqui é o grande Saulo Arruda, né? Você nasceu onde, Saulo? Nasci em Belo Horizonte. Belzonte? Belo Horizonte. Mineiro de Belo Horizonte. Uai. Mora lá até hoje? Mora em Belo Horizonte até hoje. Pô, legal. E você trabalhou na Fiat? Na Fiat, na Fiat. Vamos pegar a tua origem lá. O que seu pai e sua mãe faziam? O que eles eram? Bom, os meus pais vieram do interior do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, se mudaram para Belo Horizonte. De onde? Interior de onde? Interior Tocantins, que é interior de Minas Gerais. Sim. E Volta Redonda, que é interior do Rio de Janeiro. Sim. Eles se mudaram para Belo Horizonte e quando criança era o meu sonho em trabalhar numa indústria automobilística que nascia em Belo Horizonte, Betim, né? Sim, sim. Nada menos do que Fiat. É, nada menos do que Fiat. Então, eu entrei naquela indústria como auxiliar técnico, ainda na parte de peças, bem inicialmente. E ali, sempre muito determinado, fui seguindo a minha carreira até me tornar um executivo na empresa. Você se formou em quê? Eu formei administração, fiz boa parte da engenharia mecânica, mas me formei em administração. Quanto tempo você ficou na Fiat? Fiquei na Fiat 23 anos. É, é uma vida, cara. Uma vida, cara. Fiquei 26 na Dana, cara. É uma vida. Baita escola. E aquele foi teu primeiro emprego? Foi o... Eu tive um emprego pequeno em concessionária Fiat, né? E depois para a indústria. Então, foi praticamente o meu único grande emprego de formação, né? Digamos assim. 23 anos de comédia corporativa. É isso? É isso aí. Tudo bem. E você... Quando é que você saiu de lá? Ano passado, 2016. Então, está tudo fresquinho aqui, cara. Isso, meados de 2016. Então, vamos lá. Gente, antes de entrar na questão da maratona, eu quero só especular um pouquinho mais com você aqui. O que te levou a sair da empresa? O que foi? Bom, na empresa, eu sempre consegui conquistar os meus objetivos. Até que chegou um ponto em que eu estava ficando mais em São Paulo do que em Belo Horizonte, até por causa do crescimento da empresa. A empresa, ela naturalmente passou por mudanças, né? E nesse momento, acabou ficando um pouco diferente da forma que eu pensava da forma que a empresa pensa. Então, com isso, aumentou o meu desejo de seguir algo que eu sempre gostei, que é inspirar pessoas. Então, digamos que eu já fazia algumas palestras enquanto estava na Fiat. Esse certo desalinhamento profissional acabou aumentando esse desejo de seguir uma carreira solo. Você também atinge uma maturidade, os filhos crescem. Então, acaba que você começa o desejo de se desafiar. Que idade você tinha lá? Foi ano passado? Foi ano passado. Você estava com 44? 44. Ainda estou com 44. Você tem filhos? Eu tenho um filho de 20 e um filho de 10. O meu filho de 20, ele faz faculdade perto de Chicago, em Belleville. É o principal atacante da universidade. Então, ele está bastante envolvido com a vida dele lá. Então, é uma inspiração para mim. E tem o pequeno de 10 anos que mora conosco, comigo e com minha esposa. Muito bem. O filho de 10 anos, 44 anos de idade, já não é um moleque, 44 anos de idade, 23 anos de empresa. E chega num momento que se incomoda e resolve que vai sair daquela coisa tão segura, onde você está tranquilo, está lá, levanta, todo mundo te conhece, para mergulhar numa coisa absolutamente obscura, que é esse mundo do empreendedorismo. Quanto tempo levou para você pular da ponte, cara? Eu acredito que com os meus 42 anos, eu comecei a ficar inquieto. Não é isso que eu quero para mim, eu quero ser uma pessoa que possa marcar mais, eu quero ser uma pessoa que possa contribuir mais para o mundo. Então, aquilo começou a incomodar. Aos 42 anos, eu comecei a vislumbrar uma possibilidade de fazer algo diferente. Cara, mano, e esse Brasil maluco, bicho? As coisas estão no horror. Ano passado, a gente já estava numa crise desgraçada. Não tem emprego aí fora, um monte de gente desempregada, bicho. Você com 44 anos é um velho para o mercado de trabalho e como é que chuta esse pote? Tem que ser muito louco para fazer uma loucura dessa com a sua idade. Olha, eu penso que coragem é agir apropriadamente quando se tem medo. Então, é óbvio que eu tenho medo, mas também é óbvio que eu me preparei financeiramente para ficar um tempo correndo risco. Quanto tempo? Até uns 3, 4 anos eu acredito que eu posso correr risco. Pensei num possível plano C, caso o plano B não dê certo. Mas eu estou muito convencido, convicto de que eu preciso seguir esse caminho. É como se eu entendesse que eu tenho uma vocação, que é de inspirar as pessoas, provocar as pessoas, contribuir para o mundo. Eu sinto que eu tenho uma convocação para isso. Eu me sinto convidado a me desafiar. E estou convicto desse caminho. Então, eu me dei o direito de arriscar. Eu nunca fui uma pessoa de correr grandes riscos. É óbvio que nesses últimos 2 anos eu fui me preparando para agir apropriadamente quando se tem medo. E agora estou agindo com coragem e vencendo os medos. Como é que a família reagiu quando você disse que ia deixar a segurança do executivo, da multinacional, para mergulhar nesse mundo incerto aí? Então, a mulher, como é que ela reagiu? Olha, eu tenho uma família fantástica. Meu filho é um grande empreendedor. O meu filho está nos Estados Unidos porque aos 17 anos ele falou assim Pai, eu quero trancar matrícula na faculdade. Quero que você me ajude alguém para fazer uns vídeos meus jogando bola. Quero te pedir para ficar em casa estudando inglês. Mandar os vídeos para as universidades nos Estados Unidos. E de repente alguém me quer. Nós mandamos os vídeos para 120 universidades. 12 quiseram o meu filho. E hoje ele está em uma universidade que lhe proporciona uma bolsa. E ele joga. Então, ele foi uma inspiração para mim. Quanto à minha esposa, ela está do meu lado para o que der e vier. Nesses últimos dois anos, conversamos muito sobre isso. E hoje sentimos os medos e a coragem juntos. Então, estamos aqui de passagem e acreditamos que podemos correr esse risco por enquanto. Eu escrevi um texto um tempo atrás. Eu não me lembro, acho que está até no meu livro Diário de um Líder. Quando eu desenvolvi o conceito que eu chamo da armadura emocional. E o pessoal quando me pergunta, vem cá. Pô, estou saco cheio com a empresa. Vou sair, vou montar meu próprio negócio. O que eu devo fazer? Eu falo, a primeira coisa que você tem que fazer é desenvolver a tua armadura emocional. E o que é armadura emocional? É aquela coisa que vai te proteger no momento em que você descobrir que você não é mais o Saulo da Fiat. Agora você é o Saulo, o Mané, que ninguém sabe quem é, que vai ficar sentado lá esperando ser recebido. Que vai mandar um e-mail e o cara não vai responder. Vai telefonar e o cara não vai responder a tua resposta. Não vai ter ninguém puxando o teu saco. Não vai ter ninguém pagando nada, nada. Você é um zé. Isso, para quem sai de um ambiente como a gente viveu, é um choque. Porque no dia seguinte eu não tenho mais cartão de visita, eu não sou mais nada. E dói muito descobrir que você, de repente, não é mais nada lá. Por outro lado, você também tem uma renda mensal fixa. Você está em uma bela empresa, tem benefício e tudo mais. O telefone está lá, o carro, pá, 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 pá. E você vai perder tudo isso. E não lembrou de fazer essa conta quando foi botar no papel o que ia ser a tua vida na sequência lá. Você tendo que pagar o plano de saúde. Isso é um choque que a tua família vai sentir porque o padrão de vida vai cair, etc. Então, dizia o seguinte. Preparar essa armadura emocional para a hora que você se jogar, você poder receber essa porrada toda e não cair, né? E não chegar em casa votando, puta, eu sou um merda, cara. Ninguém me quer, ninguém me ouve. Não tenho grana para poder fazer aquela viagem. Talvez seja a parte mais difícil, né? Porque uma de você guardar dinheiro, se você tiver disciplina, você guarda o dinheiro para aguentar um pouco. Mas a armadura emocional tem a ver com ego, etc e tal. Você sentiu isso? Você trabalhou isso? Você preparou essa armadura de alguma forma? Você está sentindo? Você sentiu essa pegada quando você deixou o cartão de visita lá e virou o Saulo Mané? Bom, a frase é Coragem a agir apropriadamente quando se tem medo, eu vi essa frase, primeiro, eu vi aos 42 anos. E de lá para cá, eu vim me preparando para isso. A minha primeira ultramaratona eu fiz ano passado, em abril. Essa prova foi uma prova de 70 quilômetros num lugar inóspito na Patagônia. Essa para mim foi uma prova modelo onde eu sentiria tudo isso. Eu era um maratonista que fazia 42 quilômetros, estava preparado, tinha força física, mas eu seria solto num lugar ao sul do Chile e atravessaria uma selva até um outro lugar que é 70 quilômetros. E nesse período, nesse percurso, nada me tiraria de lá. Nem cavalo, nem helicóptero. Eu poderia correr o risco de vida, como teve gente que faleceu. Aquilo foi para mim um grande teste de ser o Saulo Mané. Ou eu chegava, ou eu chegava. Então, aquilo ali, eu faço um paralelo muito grande dessa ultramaratona, que foi a Ultrafiord, com a minha saída da Fiat. Então, realmente, nessa prova, eu me lancei ao relento e superei. Eu acredito que depois que eu saí da Fiat, tudo que você falou aconteceu. Tudo que você falou, eu já previ que aconteceria. É óbvio que eu sempre procurei mentores, como eu procurei você, Luciano, para poder entender um pouco mais do que pessoas que passaram por que eu estou passando estão me dizendo. Então, tem dia que dá um baixo astral, mas, na maioria das vezes, eu digo, eu sabia, eu vou superar, e é só um dia difícil. Acabei de fazer agora uma ultramaratona no Grand Canyon, de 80 quilômetros, que começou com 3 graus e terminou com 33. Larguei 10 minutos atrasado de todo mundo porque eu não cheguei a tempo, ou seja, isso é um desequilíbrio psicológico enorme. Eu fiz uma prova de superação, onde tinha 160 pessoas, eu passei 142, e cheguei, ainda assim, em 18º. Então, eu estou comentando isso, por quê? Porque tudo que eu vivo numa ultramaratona, vivemos na vida pessoal e profissional, e tem sido um grande ensinamento para eu superar tudo isso que você falou, e me encorajar a seguir os caminhos que eu tenho convicção, sem ser teimoso, sem ser teimoso, que eu tenho convicção. Vamos falar um pouco dessa questão da corrida, que acho que tem uns paralelos aí que não dá para escapar. Você já praticava esporte físico? Corrida por quê? Porque curtia correr na rua, era isso? Há 18 anos eu corro, porque eu era gordinho, tive uma crise altíssima de pressão alta, o médico falou assim, você precisa fazer uma atividade física. Eu trabalhava na Fiat, na época eu viajava muito, eu precisava de um esporte que me acompanhasse. Então a corrida foi o esporte que eu encontrei, onde eu levaria para as cidades que eu fui. E aí tomei gosto pela atividade, sempre gostei de me desafiar, então comecei a fazer 10 quilômetros, 15, 21, enfim, eu fui participando de provas, já fiz mais de 70 provas, e nunca abandonei. Em 2011, eu levei uma queda, e caí de bunda no chão, machuquei a coluna, os médicos falaram que eu não podia correr mais. E aí eu fui no primeiro médico, segundo médico, no terceiro médico, e ele falou assim, olha, se você contrair bem o seu abdômen, e segurar o disco que você perdeu na coluna, você pode, daqui a dois anos, voltar a correr. Eu fiz fisioterapia durante sete meses, essa fisioterapia fortaleceu o meu abdômen, e a partir dali, uma coisa que tinha sido ruim, foi um grande aprendizado, porque até aquela época, eu não consegui correr mais do que 21. Mas eu me fortaleci tanto, fisicamente, e emocionalmente, na recuperação, que 21 ficou pouco. Então eu comecei a fazer 42. Então, aquilo ali, junto à minha vida profissional, serviu como exemplo que, quando você tem um limite, e algo difícil acontece, e você supera, você sobe de degrau. Aquilo já não é o mais difícil. Então, a partir daí, eu comecei a enxergar que a corrida, para mim, era um grande estímulo, para a minha vida profissional. Muitas coisas eu superei, e as promoções que eu conquistei, elas aconteceram, especialmente após, o volume que eu aumentei na corrida. Por isso que eu falo, um tanto paralelo do esporte, com a vida profissional. Que graça tem, botar um tênis, sair de nenhum lugar, ir para lugar nenhum, correr durante 3, 4, 5 horas, ou no caso, uma outra maratona. 10 horas. 10 horas, para nada. Que graça tem nisso, cara? Desculpa, eu estou fazendo uma provocação aqui, vai ter um monte de nego aí, me ouvindo, é uma provocação real, como eu sempre faço aqui, né? Qual é, bicho? Não tem nada mais produtivo, para você fazer, cara? Vai construir um muro, bicho, vai fazer uma casa, vai pregar madeira, vai, vai sei lá o que, vai plantar mandioca em algum lugar, agora correr, bicho, gastar energia de um lugar para o outro, que graça tem? Olha, eu digo que a última prova, que eu fiz agora, em maio, que foi no Grand Canyon, eu até acabei de postar um vídeo da prova, um documentário de 12 minutos no canal de YouTube, quando eu larguei para aquela prova, 10 minutos atrasado, até o momento que eu cheguei, 9 horas e 18 depois, em 18º lugar, tendo ultrapassado 140 pessoas, eu falei muitas coisas, comigo mesmo e com a câmera, eu devo ter falado ao todo, 45, 50 minutos, eu fiz um filtro disso, e postei um vídeo de 12 minutos, com uma série de lições, que eu tirei durante aquela prova, que elas surgiram durante a corrida, então eu digo que uma ultramaratona hoje, para mim, é o momento de encontrar comigo mesmo, onde eu tiro lições para mim, e certamente essas lições inspiram e provocam as pessoas que assistem o meu vídeo, ou as minhas palestras, é como se a convocação que eu tenho, é de me inspirar e inspirar as pessoas, naquele momento que eu estou ali fazendo aquela loucura de correr 9 horas e 18, quando se corre 9 horas e 18, eu carrego toda a minha comida no bolso, eu carrego tudo comigo, e ali eu vou administrando tempo, vou administrando a minha capacidade física, vou lidando com a dor, vou trabalhando psicologicamente, vencendo os meus desafios, e acaba no final sendo um produto muito gratificante, uma realização imensa. Eu te perguntei isso aí, porque o que eu fazia de esforço físico, quando eu ainda fazia esforço físico, depois eu dei uma parada grande, eu adorava jogar bola, joguei bola durante muito tempo, eu jogava futebol de salão, eu era goleiro de futebol de salão, mas assim, o insano, que no dia do jogo, se tivesse velório, eu não ia, porque eu ia jogar, e a gente montou um time legal, quase discutei a segunda divisão do Campeonato Paulista, foi um negócio legal, e era um garotão, jogava que era uma coisa, aí cresci, casei, diminuí um pouco, mas continuei jogando, e morava em Alphaville, e lá tinha um campo de futebol, o Society, legal, que era do Ado, o ex-goleiro da seleção, de 70, e eu ia lá, de noite era o dia, terça-feira à noite era o dia do jogo, eu ia lá jogar, e me matava jogando, já que meus 30 e tanto, e jogava, que era uma delícia, até que um dia, era uma noite, que estava frio e chovendo, frio e chuva, e eu jogando, e o jogo queimando, pá, 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 frio e chuva, e vem uma bola, porque eu defendo a bola, de repente eu parei, e pensei, cara, o que que eu estou fazendo aqui, bicho, nunca mais, eu botei meu pé no campo de futebol, e aquilo era a minha paixão, da minha vida, e naquele momento, na chuva, no frio, com 30 e tantos anos de idade, já com dor, não sei o que, que eu peguei a bola na mão, falei, cara, não tem o menor sentido isso aqui, e parou ali, acabou, parou, nunca mais joguei bola, nunca mais voltei para o campo, e a impressão que eu tive, é que aquilo foi um momento de virada, sabe, quando alguma coisa racional, eu falo, bicho, o que é isso, o cara está se jogando no chão, se arrebentando, tomando frio, chuva, correr atrás de uma bola, vai fazer alguma coisa que preste a tua vida, e para de perder tempo aqui, né, eu nunca elaborei muito bem isso aí, mas me parece claro, que ali houve um momento de virada na minha vida, eu diria para você, que eu fiz mal, e não ter continuado alguma outra coisa, devia ter, olha, parei o futebol, vou continuar fazendo alguma outra coisa, depois fui para a academia, fui fazer montanhismo, etc e tal, essas coisas foram indo até, até para lá na frente, hoje eu estou no pior estágio físico da minha vida, nunca tive tão gordo, tão fora de forma, tão, 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 porque eu entreguei a, a minha, toda a minha energia, desde 2008 para cá, para montar o Café Brasil, o Lidercast, fazer essas coisas, andar, e acabei esquecendo do outro lado, que é o lado físico, que eu vou ter que retomar, quanto mais demora, pior fica, mais difícil é, mas aquele foi um momento interessante, que era um momento de, que fala, cara, alguma hora, esse Saulo vai parar, quando ele tiver assim, uns 75 quilômetros de corrida, fudido, cara, com dor em tudo, um dia ele vai parar, e fala, meu, o que que eu estou fazendo aqui, cara, e talvez dê nele, essa hora de virada, ou de imaginar, que fala, cara, isso aqui não tem o menor sentido, né, como é que você vê isso, cara, como é que, isso aí, essa coisa que parece que, é como quem, adora o chocolate Ben & Jerry, o sorvete Ben & Jerry de chocolate, é uma coisa inigualável, eu comi tanto dele, que eu não consigo mais comer, cara, enjoei demais, não aguento mais, não posso nem ver aquilo lá, né, não é isso que acontece, cara, será que você não está embevecido, com essa história toda da corrida, e uma hora dessa, esse negócio vai cair, na real, você vai falar, cara, deixa eu cuidar, de fazer alguma coisa, mais produtiva, do que simplesmente, curtir a injeção de adrenalina, que me dá fazer uma corrida, eu estou sendo bastante, sarcástico aqui, tá, eu não sei se isso vai acontecer, mas se a nossa vida, é um gráfico, eu ainda estou naquela fase, do crescimento, né, hoje, o estilo de vida, que eu quero levar, ela se afasta muito mais, do executivo, e vai mais, para o esporte, e para a inspiração das pessoas, eu quero fazer, ano que vem, Mont Blanc Chamonix, que é a Copa do Mundo, das outras maratonas, de montanha, que são 101 quilômetros, passando pela Suíça, Itália, e, mais um país, bom, é, eu ainda me sinto, muito motivado, a ir além, se lá na frente, isso vai acontecer, para mim, isso ainda é, inacreditável, que isso aconteça, você sente falta de correr, eu sinto falta de correr, faz falta, sim, eu sinto falta de correr, eu já tenho a minha planilha, que eu vou correr, amanhã de manhã, então, eu sinto falta de correr, faz parte da minha vida, e eu te falo, que nos meus últimos, anos, de vida profissional, o meu melhor desempenho, o meu melhor, crescimento, como executivo, como resultado, como líder, de pessoas, foram inspirados, especialmente, pela corrida, porque quando você vai fazer uma ultramaratona de cinco meses, você tem que estruturar o massagista, a pessoa que vai fazer a sua planilha, o personal, o sono, os longões do fim de semana, administrar isso, com a família, para que a família não, não, seja prejudicada, e tudo isso, é um grande ensinamento, para que eu seja melhor, por isso que ainda, eu não consigo enxergar, que, eu vou chegar num ponto, que a corrida, vai me cansar, então, por enquanto, eu não vejo esse caminho. Como é que é esse planejamento, cara, para você, para você, correr 42, já é uma paulada, 42, já é um desafio, 42, é a, quanto tem, no final do ano, a Silvestre, quanto tem? 15 quilômetros, é por aí, é 15 quilômetros, 15 quilômetros, quer dizer, a gente já olha aquilo, e fala, meu Deus do céu, 42 é, 15 mais 15, mais um chorinho, né, quase 15, mais 15, mais 15, 80 é uma vida, pois é, 80 é uma vida, e 101 então, eu já sei de cara, que corre 150, já tem uns malucos aí, que fazem, esse tipo de coisa, quando você vai, treinar, para uma coisa, desse nível, quer dizer, você não está preocupado, com a tua velocidade, não é correr rápido, não é correr rápido, é chegar, é chegar, o grande lance da maratona, é chegar, né, é chegar, como é que é cara, você falou que você, mexe aí, você tem que mexer, na tua iluminação, quer dizer, você tem que botar, tua vida em função, dessa prova, não, não é, vamos falar brevemente, né, quando eu decido, fazer uma prova, cinco meses antes, se eu estava correndo, três vezes por semana, eu passo a correr, cinco vezes por semana, não mais do que, uma hora por dia, essa corrida, de uma hora por dia, é de seis a sete da manhã, então, não prejudica, socialmente, a família, nem o trabalho, no sábado, ao longo, desses cinco meses, uns, três, quatro sábados, você vai fazer um longo, que vai variar, de quatro horas, até sete horas, o que que eu faço, por exemplo, eu moro em Belo Horizonte, um longo que eu fiz de sete horas, eu saio do Buritis, quatro horas da manhã, vou até o aeroporto de Confins, chego lá, pego o ônibus, que volta para o meu bairro, e chego em casa, meio dia, almoço com a família, então, a corrida em si, ela não prejudica, o seu dia a dia, o que você muda, além disso, você faz três dias, na semana, musculação, você tem que ter um personal, que monta a sua ficha, filma você fazendo exercícios, para que você possa repetir, nos outros dias, então, tem academia no meu prédio, eu faço lá, também não prejudica, além do que, a minha esposa é uma atleta, meu filho é um atleta, então, eles compreendem isso mais, alimentação, uma alimentação mais saudável possível, então, eu não tenho uma dieta, muito regrada, eu bebo cerveja, eu faço tudo normal, porém, eu não abuso, mas, eu como mais carboidrato, e tudo, então, isso é normal, de 20 em 20 dias, eu faço uma massagem esportiva, que é para tirar os nódulos, é uma hora só, a cada 20 dias, eu vou numa massagista, que ela, que ela me ajuda, enfim, no dia a dia, não compromete, só nos sábados, que eu corro um pouco mais de horas, mas, não prejudica, todas as minhas semanas, e aí, como eu já sei, quais são esses sábados, eu já consigo programar socialmente, de uma sexta-feira, não sair, ou de repente, trocar o treino de sábado, para domingo, ou para sexta-noite, então, é completamente conciliável, né? E você disse que isso aí, nasceu a partir de um estímulo, você teve um problema de coluna, e resolver esse problema, te deu a motivação, para correr mais, que é o contrário, é o contrário do que se escuta aí, cara, eu, por exemplo, eu tive uma, eu tive um descolamento de retina, em 2006, e foi no olho esquerdo, foi um negócio complicado, eu descobri, às 11 da manhã, às 17 horas, eu estava no hospital, fazendo uma baita cirurgia no olho, saí de lá, o médico falou, cara, uns 15 dias, você não vai sair de casa, não vai parar de olhar para baixo, e durante 3, 4, 5 meses, você não vai me levantar um livro do chão, porque você não pode fazer esforço, que isso é perigoso, bom, eu fiquei prostrado lá, durante, sei lá, 4, 5, 6 meses, quando eu terminei, que estava bom o olho, o bicho, eu estava 6 quilos mais gordo, e minha coluna, que era uma merda, e foi de vez, nunca mais eu consegui voltar para uma academia, porque se já era um saco fazer academia, fazer academia com dor, é o saco ao cubo, eu não consegui mais vencer aquilo lá, e daí foi piorando, foi piorando, então chegou num ponto em que, o ano passado, eu tive um problema num disco aqui, R de disco, foi uma R de disco, pegou minha perna esquerda, tive que ir para cirurgia, foi um negócio terrível, não botei placa nenhuma, só arrumou ali, etc e tal, mas tudo isso contribuiu, para que me motivasse cada vez menos, a fazer o esforço físico, que eu sei que eu preciso, que se eu fizer eu vou melhorar, toda a lógica, está colocada claramente para mim, e é claro que para mim, será muito bom, se eu fizer isso tudo aí, eu tenho mais o que fazer, porque se eu quiser preservar, etc e tal, blá 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 blá, eu sei disso tudo, racionalmente está lindo, maravilhoso, mas bicho, eu não tenho nenhuma motivação, para levantar daqui, com dor nas costas, e correr, e andar na rua, etc e tal, então você, a chave funcionou ao contrário, o que foi uma encrenca te motivou, para mim o que foi uma encrenca só piorou, tem um problema em mais de sete aí, olha só, se você ver o meu vídeo, que eu fiz agora do Gran Quênio, no quilômetro 65, senti uma pequena dor no joelho, que era nada mais ou menos, que a contração muscular, que me impedia de correr, eu tinha que parar de vez em quando, alongar, apertar aquele nódulo, correr mais uns 3, 4 quilômetros, doía de novo, eu alongava, enfim, no vídeo eu digo, a dor física, ou psicológica, muitas vezes, é a fraqueza saindo da gente, por isso que é o inverso, então imagina só, eu corria 21 quilômetros, caí, machuquei a coluna, disseram que não poderia correr mais, o médico disse que eu tinha uma chance, que eu tinha que me dedicar e fortalecer, no momento que eu faço sete meses de fisioterapia, me fortaleço, e consigo correr mais, eu te digo, a dor física e psicológica que eu passei, era a fraqueza saindo de mim, então, a dor, a decepção, a frustração, eu quero que ela sempre me deixe mais forte, toda vez que eu me frustrar e falar assim, olha, Saulo, você está indo por um caminho muito difícil, sem ser teimoso, não vamos exagerar, tem coisa que é teimosia, eu quero sempre sair mais forte lá na frente, sempre escutando os conselhos, sempre escutando a experiência de quem sabe mais, para não ser teimoso, mas, sendo persistente, então a dor, muitas vezes, é a fraqueza saindo da gente, se a gente inverte esse mindset, você pode se tornar mais forte. Eu vou tentar aplicar isso aí, vamos ver se eu consigo, eu tenho 20 quilos para tirar, não tem sido fácil não, vamos falar um pouquinho dessa coisa do paralelo, do nosso dia a dia no trabalho, com essa coisa que você, você conseguiu juntar duas coisas interessantes, que é a coisa do esporte, e é o desafio do trabalho da gente, se de um lado você tem uma demanda intelectual intensa, porque o trabalho da gente, como executivo, numa grande empresa, a tua demanda é intelectual, você está o dia inteiro sendo obrigado a tomar decisões, todas elas tentando se adequar ao que a empresa quer, o teu objetivo no final é que a empresa não perca dinheiro, você quer agregar valor, babá, babá, e é uma demanda intensa intelectual, no esporte você vai ter uma demanda que, talvez o intelecto esteja na preparação e tudo mais, a hora que você entra na corrida, a tua demanda é física, então muda completamente, eu tenho dois tipos de demanda, e as decisões que você toma numa corrida, tem a ver com eu conseguir continuar correndo, continuar preservando o meu corpo, por ter capacidade de chegar lá no final, como é que a tua experiência como executivo ajudou na experiência como maratonista, agora estou invertendo o jogo, não quero saber como é que o maratonista ajuda o executivo, quero saber como é que o executivo se espelha e ajuda o maratonista. Olha, uma das atividades que eu tinha lá na Fiat, era gerenciar a parte de TV corporativa, muitas vezes um diretor de uma outra área, precisava que uma demanda fosse pela TV para a rede de concessionárias, e ali da noite para o dia eu precisava de criar um texto, para comunicar com a rede de forma breve, mas engajadora, e no dia a dia do trabalho eu não conseguia fazer aquilo, porque eu estava preso a esse estresse que você falou, então o que eu estabelecia para mim? Bom, amanhã eu vou sair para correr, é um treino de uma hora, vai ser uma rodagem tranquila, eu vou pensar numa saída para isso. Por muitas vezes, eu começava a treinar pensando naquele assunto, como eu estava correndo sem compromisso, entre aspas, eu pegava o telefone, gravava o discurso que eu achava adequado para aquele tema, e certamente aquele era o melhor texto que eu encontrava para ir para a TV, eu só pegava aquela gravação, entregava para a minha colega que redigia, eu te falo que as melhores soluções de falar com o público da rede foram criadas no momento de distração da corrida, ou seja, a corrida por muitas vezes, ela serve como um catalisador do que eu não conseguia fazer na rotina diária do trabalho, em função da pressão, dos números, das reuniões, das interrupções dos telefones que tocam, então a corrida por muitas vezes, ela ajudou na vida profissional. Só que essa tua resposta é o contrário do que eu perguntei, você está me dizendo como é que a corrida ajudou no executivo, eu quero saber o contrário, que é o que ninguém pergunta, como é que o executivo ajudou o maratonista? Ah, sim. É o inverso. Então, a questão do planejamento, quando eu falo que a minha ultramaratona começa uns cinco meses depois, todo o planejamento que eu peço, o meu consultor de corridas, que ele monte o planejamento dos treinamentos do sábado para conciliar com a família, que eu agende as massagens de 20 em 20 dias, todo esse planejamento de uma ultramaratona, eu aprendi com a vida profissional. E durante a corrida, toda aquela estratégia de lidar com a pressão, de se superar, de encontrar alternativas rapidamente, foi o mundo corporativo que ensinou para o atleta. Então, é por isso que eu falo que os dois se ajudam. O meu papel como líder de pessoas, de conciliar ideias, de construir estratégias no mundo corporativo que hoje desenha a minha estratégia tanto de treinamento, quanto de alimentação, quanto de execução de uma ultramaratona. O mesmo software que eu uso para construir uma estratégia no mundo profissional corporativo, eu uso para fazer a minha ultramaratona. Então, é o mesmo software, é o mesmo, é o mesmo. E você está ligado a algum grupo? Você está dentro de um grupo de maratonistas? Você corre sozinho? Eu corro com a Ramfam, que é a maior assessoria esportiva de São Paulo, que tem uma filial em Belo Horizonte. Eu corro com eles há seis anos. Eles são as pessoas que mais contribuem para o meu resultado. Eu, uma vez, eu tive com o pessoal de corrida, eu fui, cheguei lá, fui fazer uma aula, teste, alguma coisa assim. Então, eu cheguei lá, o cara me botou a correr, aquela coisa toda lá. E foi uma coisa interessante, porque em algum momento o cara falou, nós vamos te ensinar a correr. E você, porra, como ensinar a correr, cara? Todo mundo sabe correr, eu também sei correr. E aí o cara dá uma corridinha aí, eu vejo que ele começa a anotar e dizer coisas, que você fala, mas como assim, cara? Não, tua postura está errada, tua pisada está errada, teu passo, estava tudo errado, cara. E eu não sabia correr. Ali eu vi que eu realmente não sabia correr, né? É real isso? Existe isso? Esses caras vão te ensinar? Você teve que aprender a correr? Olha, é real. Eu não acredito que as pessoas te ensinam. Eu acredito que as pessoas te dão um feedback se você deve colocar o calcanhar ou a ponta do pé, a sua passada, a sua elevação de joelho, a sua elevação de calcanhar, eles vão fazer essa crítica. Na prática, toda essa crítica é muito bem-vinda, mas o que me faz correr longas distâncias é um autoconhecimento. É como se, durante a minha corrida, eu ficasse o tempo todo sentindo os músculos da perna, identificando aquele que está se cansando e buscando, por várias vezes, uma passada diferente para descansar um músculo e forçar outro músculo. Então, esse autoconhecimento você adquire com o tempo. É como passar marcha num carro. Imagina um carro manual. Involuntariamente, você consegue conversar com a pessoa do lado e botar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta e sentir se o carro está indo bem ou não. Então, você consegue conciliar a embreagem com a marcha. Então, tem alguém que vai te ensinar a passar marcha. Mas depois, você faz isso de forma involuntária e você começa a pensar assim, bom, agora eu quero dirigir mais economicamente para consumir menos combustível. E aí, você começa a tomar cuidado daquilo. Na corrida, é a mesma coisa. Numa ultramaratona, chega num módulo avançado que é você conseguir meditar durante a corrida. Eu te falo que no Grand Canyon, eu consegui correr em torno de 8 quilômetros sem perceber que eu corri. É como se eu encontrasse uma velocidade de cruzeiro tão confortável que a minha frequência cardíaca baixa tanto, até abaixo de 100. Com isso, o meu coração consegue bombear sangue para todos os órgãos, levando hormônio, levando tudo que é necessário. Tudo começa a funcionar automaticamente e a sua cabeça abstrai. Você começa a pensar em nada. É como se você sentasse num banco e não pensasse em nada. Então, eu consegui fazer isso. Isso é um grande ganho porque é um momento de extremo relaxamento para o cérebro. Você ganha desempenho porque você corre sem perceber. E aí, é um grande treinamento para a vida. Então, respondendo a sua pergunta, as pessoas podem criticar positivamente a sua corrida. Você tem que se sentir correndo e buscando um caminho mais adequado. E depois tentar abstrair ao ponto de conseguir meditar. É onde você ganha um grande prazer com a corrida e que dificilmente me faz abandoná-la, talvez. O mais próximo que eu cheguei disso aí foi a experiência que eu tive lá na minha na minha ida para o Everest, né? Porque eram caminhadas de 10, 15... Que 15? O máximo foram 12. 12 horas por dia caminhando. E não é uma caminhada fácil porque é para cima, né? Então, o negócio lá é pesado. Você está... Eu vou subir 8 horas. Por subidas extremamente íngremes e você em pedra, gera um negócio bem complicado lá, né? E eu me lembro que quando eu entrei eu já tinha treinado um pouco tudo mas não tinha nada de profissional nessa história toda. E foi difícil me acostumar com a botina, me acostumar etc e tal. Então, eu me lembro no meu livro, num determinado momento do livro eu comento que teve um dia em que eu comecei a reparar e eu fui arrumando a minha respiração e coordenando a respiração. E quando eu acertei a respiração eu virei uma máquina de andar, né? E aquilo foi... Para mim foi uma descoberta tremenda que eu fiz lá que eu falei cara, o que está acontecendo aqui, né? Virei uma máquina, cara. E comecei a andar que nem um... E era um reloginho. Porque estava tudo... E aí eu notei que tinha um equilíbrio, tinha um balanço, né? Então, o meu movimento de perna, o movimento de braço, o bastão de trekking, a respiração, tudo aquilo quando eu consegui botar em sintonia eu virei uma máquina, cara. E aí andei que era uma coisa de louco e falava, cara, e foi aí que me deu o prazer, né? É isso aí. Primeira vez que eu senti que prazer é eu estar caminhando desse jeito aqui e eu acho que peguei um pouco disso que você falou aí em algum momento eu devia ter entrado em alfa. É, é verdade. E ali você está numa situação que é... Cara, o que você está falando é uma coisa tão louca. Quer dizer, eu consigo imaginar essa minha situação de extremo relaxamento quando eu estou em repouso, deitado e dormindo. Agora, andando, né? Caminhando, correndo. Pô, pra chegar nesse nível aí você tem que estar num... Como nós fizemos, né, cara? Eu estou no meio do Himalaia enfiado num lugar lá que não tem nada chamando a minha atenção. Eu tenho aquela natureza maravilhosa em volta e eu na trilha ninguém conversando comigo eu estou absolutamente concentrado naquilo e a hora que eu botei as coisas em sintonia eu entrei no equilíbrio, né? Luciano, se você parar pra pensar é exatamente isso que acontece no mundo corporativo com uma empresa de sucesso ou uma equipe de sucesso. A coisa começa a ficar tão sincronizada que as decisões elas vão sendo tomadas pela experiência pelo feeling pela intuição e aí a sua equipe também vai se integrando ou seja essa intuição da corrida da caminhada da escalada e do desempenho de uma empresa ela existe à medida que você tem amor com o que você gosta dedicação que você se entrega pra aquilo essa harmonia esse sincronismo ele vai existir em tudo então na corrida na vida profissional na escalada em tudo na nossa vida isso acontece isso acontece quando você chega lá pra pegar uma prova como essa aí agora você chegou nos Estados Unidos lá no Grand Canyon você chegou atrasado perdeu tempo na estrada blá 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 o pessoal largou você largou 10 minutos depois deles lá, né? dá medo você tá se preparando estou me arrumando pra cair na estrada e ir embora eu não me refiro ao medo de que um urso vai me pegar e me matar no caminho eu digo o seguinte eu vou enfrentar uma prova de 80 km você tem medo disso? olha só imagina que a prova largava 5 horas eu saí 3 horas da manhã do meu hotel e no meio do caminho onde eu encontrei um trânsito das pessoas que iam fazer a prova que iam largar uma hora depois que era de 50 km naquele momento eu já sabia que ia chegar atrasado então uma hora antes eu já estava sofrendo porque eu não ia chegar pro início da prova que eu treinei há 5 meses uma prova que pontua pra fazer essa ultramaratona que eu quero fazer de Montblanc-Xamonix então naquele momento bate medo bate angústia bate decepção bate tudo então uma hora até chegar lá eu sabia que chegar lá eu não ia me concentrar eu não ia alongar eu ia botar a mochila d'água nas costas e ia começar a correr nessa uma hora eu já fui me preparando porque muitas vezes nós não temos que ter controle sobre a situação nós temos que ter controle sobre nós mesmos então nessa uma hora eu falei assim bom uma situação é fato eu não chegarei pro início da prova mas eu tenho que ter controle sobre mim e largar atrasado e fazer uma prova de recuperação e não só fazer uma prova de recuperação mas aquele aquele inverso que nós falamos de dor e de fraqueza não só fazer uma prova de recuperação mas uma prova seguinte bom já que você saiu 10 minutos atrasado você vai ter que ter um desempenho melhor pra superar esses 10 minutos atrasados então na hora que eu larguei e no vídeo eu falo isso que eu ainda tava meio desequilibrado três quilômetros depois que eu ultrapassei o último colocado me deu um estalho e falou assim bom agora a prova é minha eu vou agora pra dentro e vou então ou seja a mensagem é se tem uma situação que você não consegue controlar controle-se pra lidar com aquela situação e assim tudo na vida quantas vezes num trabalho eu me preparei pra fazer uma apresentação num dado momento a superintendência o diretor quer uma outra coisa uma situação irreversível e eu tinha que buscar outra saída então lidar com isso é muito bom à medida que você entende eu tenho que ter controle sobre mim as minhas reações eu quando fui lá pro Everest eu conversei com um monte de gente que tinha ido antes de mim várias pessoas que estavam acostumadas a fazer eu era um marinheiro de primeira viagem e tudo mais isso é importantíssimo e a maioria dos caras que eu conversei quase todos disseram pra mim a mesma coisa Luciano essa viagem é 90% cabeça 10% corpo não adianta nada ficar bombadão na academia perder ter os filhos tudo isso é importante mas isso não vai fazer você fazer a trilha quem vai fazer você fazer a trilha é a tua cabeça se você não fizer a cabeça você não faz a trilha e eu ouvi os caras falando mas que loucura 90% mente 10% corpo sabendo o que vai pegar e quando eu cheguei lá eu vi que era exatamente isso quer dizer o que faz você desistir ou não a menos que você tenha uma contusão feia lá que arrebentou todo o coelho se não for uma contusão feia se não for uma queda que te arrebentou tudo o que vai fazer você desistir é a cabeça e depois eu fui reparar eu não sei se os caras medem assim mas no trekking na disciplina do trekking que é aquilo que eu fui a caminhada essas caminhadas com uma mochila nas costas e tudo mais eles medem o grau de dificuldade de dois são dois pontos de vista você tem classifica todas elas assim olha o desafio físico e o psicológico então grau de desafio físico grau 5 é difícil é alto etc e tal grau psicológico um só ou então 5 e a combinação dos dois é que faz a trilha ficar muito difícil ou não e os caras dizem o seguinte a trilha do everest que é uma trilha complicada difícil etc e tal ela é mais fácil de ser feita do que a trilha do a concagua por exemplo que eu fui depois fazer a concagua em 2006 que é uma trilha muito menor é muito mais rápida mas é de um desafio psicológico terrível se na do everest você tinha aquela história eu vou andar 3 horas 4 horas 5 horas 6 horas vou passar pela cidadezinha vou olhar tem aquelas montanhas maravilhosas eu vou cruzar cruxer tem gente pra conversar a do a concagua é um desertão é um tiro só praticamente que você dá você dá dois tiros ali primeiro você chega até 3 mil depois você vai embora no final desse segundo dia que são quase 12 horas de caminhada tem a costa brava uma subida terrível cara é um pesadelo do ponto de vista psicológico e pra mim ficou claro aquilo ali não é se a montanha é muito alta ou muito ríspida são as condições que você vai fazer aquilo e o pessoal depois que foi fazer outros lugares o pessoal queria que eu fosse com eles até Monte Roraima e estavam dizendo lá o seguinte é muito mais inóspito que o everest como assim sim senhor Monte Roraima é o seguinte selva umidade bicho picada de mosquito cara psicologicamente é um inferno fisicamente não é o mesmo desafio que o everest mas psicologicamente ela te derruba com uma facilidade muito maior do que a facilidade que o everest tem isso ficou marcado pra mim com a tua corrida é a mesma coisa você também mede por desconforto psicológico e físico ou psicológico é igual olha só a prova que eu fiz na Patagônia chilena eram 70 quilômetros eu treinei toda a elevação altimetria o ponto de lama ponto de gelo de descida de subida ou seja eu fui com a prova escrita no papel e treinada um dia antes chegou o comunicado que houve uma nevasca e que mudariam sei lá 40, 60% do percurso da prova o que acontece naquela prova tinham pessoas muito mais preparadas fisicamente do que eu tinham pessoas patrocinadas tinham corredores mundiais lá eu cheguei na frente de muitos deles muitos deles porque eles não se adaptaram às mudanças ou seja psicologicamente eles não conseguiram se adequar àquela situação então volta o que eu falei anteriormente eles não tiveram capacidade de controlar a si mesmo dentro de um contexto que mudou dentro de um contexto de alteração é exatamente o que você falou foi uma prova muito mais psicológica do que técnica por quê? porque eu fui com toda a estratégia escrita e de repente aquela estratégia no dia anterior eu tive que rasgar e fazer outra só que ninguém faz uma estratégia durante 5 meses e faz uma de um dia que seja perfeita agora se você não aceitar isso e criar novas alternativas e aceitar não adianta tinha atletas que com 40 km de corrida ainda estavam reclamando da organização que eles mudaram o percurso mas eles mudaram o percurso porque teve uma nevasca não tem opção mas ele ainda estava sofrendo com aquilo e aí o segundo o segundo mensagem é que nós temos que aprender a descansar e não desistir a gente só deve desistir como você falou se eu, sei lá romper um tendão eu não vou ser louco de continuar correndo com o tendão arrebentado agora se você tiver força psicológica de seguir de descansar literalmente parar e falar assim bom, senta aí Luciano descansa calma falta 30 km se você não acalmar come alguma coisa bebe conversa com alguém para você seguir então essa habilidade eu não não recomendo que uma pessoa que corra 42 na força física corra 70 do nada eu recomendo que essa pessoa faça treinos de solidão que essa pessoa aprenda a lidar com ela mesmo para superar desafios o que é um treino de solidão? treino de solidão é quando você pega lá em Belo Horizonte uma montanha eu vou de um ponto a outro levando toda a minha comida e vou treinar sozinho naquele treino sozinho eu vou olhar a minha passada vou descansar na hora que eu cansar vou sentar na sombra na hora que eu cansar vou beber ou seja eu vou fazer um treino de treinamento psicológico de suportar aquela longa distância sozinho e lidando com o cansaço físico que com certeza existe isso é uma coisa interessante quando a gente fala da coisa da solidão a gente lida com esse conceito aqui no nosso dia a dia na vida que a gente vive aqui estou na cidade eu sozinho aqui estou rodeado de 12 milhões de pessoas sozinho tem 12 milhões em volta de mim se eu descer tem um porteiro do prédio ali tem alguém na rua tem alguém passando ali na minha lá no Everest teve um dia que nós chegamos lá nós ficamos no hotel chamado hotel 8000 que fica ao lado de uma estação italiana de Schick que tem ali já lá quase nos 4 mil metros de altura e a gente em alguns momentos da caminhada a gente parava e ficava um dia lá coçando o saco que era aclimatação se preparando e nesse dia eu falei cara vou dar uma volta vou sair para dar uma volta e dar uma volta significa o seguinte bota a mochila nas costas e se prepara que a voltinha ia demorar 3 horas encontrar com você e eu pego e saio sozinho deixo todo mundo subo uma encosta e vou partir do outro lado da encosta e eu chego num lugar de onde eu tinha a vista da geleira do Cumbu inteirinha até a cascata de gelo eu conseguia ver o Everest ali na frente bem distante de mim ali e nesse lugar eu estava sozinho e foi aí que eu senti talvez talvez tenha sido a única vez na minha vida que aconteceu isso que eu senti o que é solidão de solidão absoluta que é aquela seguinte não tem ninguém perto de mim o pessoal que eu deixei para trás ficou muito lá para trás se eu decidir que eu vou me jogar daqui agora ninguém vai me achar mais porque eu não tenho referência eu não estou na trilha eu estou fora da trilha estou num lugar que as pessoas não veem e vim aqui de Bocudo para dar uma olhada para ver como é que é isso aqui aí eu sentei na pedra e fiquei parado olhando aquilo ouvindo nada não tem passarinho voando não tem automóvel passando lá na frente não tem avião não tem nada é você e a natureza num nível assim eu nunca mais vou ver nada parecido e ali me deu a sensação de solidão e deu medo chegou uma hora que eu falei puta que mario deixa eu voltar porque é o risco que eu estou correndo aqui por estar tão sozinho e é uma dimensão de solidão que você não consegue explicar que aconteceu ali imagino que numa situação como essa que você está colocando aqui não numa prova porque numa prova você está cruzando com as pessoas está todo mundo colocado ali mas quando você fala treinar solidão é algo que as pessoas não tem dimensão ao menos que enfrente uma situação como essa aqui o que você fez é um grande exercício de Belo Horizonte a Ouro Preto dá 100 quilômetros mas se você for cortando montanhas dá menos do que isso teve uma vez que eu fiz isso eu fui cortando montanhas cortando montanhas passando algumas fazendas pulando algumas cercas e com essa sensação de solidão porque teve momentos que eu atravessei matas e desci barrancos que eu falei se eu cair nesse barranco eles só vão me achar a hora que tiver mau cheiro e isso é um grande exercício para a vida nem só para o esporte e que te dá uma dimensão do que a gente não é nada deixa eu te contar uma outra experiência eu fui para o Polo Norte também em 2006 e a gente quando chega lá era um navio um quebra-gelos nuclear russo que vai quebrando gelo até chegar a 90 graus norte e você está lá eu estou na parte de cima do globo terrestre eu desci e botei meus pés a 90 graus norte e ali o navio para fica encostado ali durante uma ou duas horas que é o tempo que o gelo vem o gelo se solidifica e bota no navio e aí os caras descem e organizam um churrasco para o povo do navio cento e tantas pessoas descem e fazem o churrasco ali só que a instrução que eles dão para a gente antes é o seguinte olha vão descer primeiro os caras da segurança eram os russos com segurança com o fuzil eles fazem um perímetro é um triângulo que eles fazem ali onde fica cada um num vértice do triângulo de olho nos ursos polares então eles são os caras que estão armados se o urso vier eles dão um tiro no urso e diziam para a gente o seguinte vocês não passem do vértice do triângulo então o limite de vocês é o vértice do triângulo que é quando o cara consegue olhar você e olhar se vem o urso se você passar do vértice eles vão perder você de vista e eu lá pelas tantas falei cara é evidente que eu vou até o vértice do triângulo como que eu não vou né e saí caminhando deixei o navio lá para trás fui até a beirada até o ponto em que o cara gritou para mim daí você não vai e aí eu parei fiquei em pé olhando para frente então o que é aquilo é uma planície de gelo toda com pedras de gelo você não vê é tudo igual branco o céu é branco a planície é tudo branco a perder de vista branco e eu olhando aquela coisa assim e falando o seguinte cara tem um urso ali bicho e eu não estou vendo urso eu não vou enxergar esse urso nunca se ele resolver levantar agora e ver que ele vai me comer porque os caras não vão conseguir parar o urso a tempo e é quando caia como tinha acontecido no Everest aquela vez que você fala bicho como eu não sou nada eu não sou absolutamente nada se esse bicho resolver levantar agora ele me pega ele me pega e é a primeira vez que você tem dimensão de falar eu estou diante de uma coisa que é o selvagem é a natureza um cara urbano como eu exposto a uma situação como essa aqui da qual eu não tenho saída se o gelo resolver abrir agora eu cair e morro se a montanha resolver abrir eu cair também se tiver um deslizamento aqui eu vou embora e não há nada que resolva isso isso é um exercício de humildade que quando você termina de fazer você fala cara eu não sou absolutamente nada bicho a hora que a natureza quiser ela acaba comigo assim e é uma experiência que a gente não costuma passar nesse ambiente que a gente vive aqui no dia a dia da gente e é isso aí Luciano nesse último vídeo que eu fiz eu falo justamente de de humildade então eu acho que numa prova dessa num lugar como você está num lugar nosso desse são duas palavras que nos definem paciência quando não se tem nada e humildade quando se tem tudo então por exemplo numa prova dessa numa outra maratona tava acabando a minha água eu tinha que ter paciência administrar porque faltava 6 quilômetros pra chegar a água o sol era de 33 graus 16 de humildade de umidade então seja paciência mas quando eu chegasse lá eu não poderia beber a água toda porque tinha mais atletas ali no deserto então são aprendizados que a gente tem nessas situações que são fantásticas na ultra fjord também é a mesma coisa você fica muito mais forte sabendo que você vai correr 70 quilômetros e que se você desistir com 20 ou você entra pra uma barraca e fica lá até te resgatarem ou você vai caminhar 50 e quem desistiu naquela prova que foi num sábado entrou pra dentro da barraca e foi resgatado na terça porque teve uma nevasca os socorristos não conseguiram passar e as pessoas ficaram lá domingo, segunda e foram resgatadas na terça não morreram porque tinha comida e tudo mas essa sensação sabendo disso a sua coragem aumenta e uma pessoa que faleceu infelizmente ele machucou o pé certamente ele parou pra se cuidar ele a pressão dele baixou ele desmaiou os músculos contraíram o coração parou de bater e veio óbito uma pessoa experiente não cabe a gente julgar se ele abusou ou não mas são situações que acontecem mas na maioria das vezes isso nos deixa muito mais fortes sabendo que naquele lugar onde você estava onde tinha um urso você estaria muito mais forte ali com certeza acho que você correria uma ultramaratona se necessário se necessário você correria eu como 150 curso atrás Saulo agora você está entrou nessa tua vida de virar é o cúmulo como é que eu vou dizer do masoquismo se há alguma coisa que define o sujeito ser masoquista é o cara que decide ser o empreendedor brasileiro eu vou ser o empreendedor do Brasil meu Deus do céu como é difícil isso como é complicado você então abandonou a segurança do ambiente corporativo e vai se atirar no mundo para ser o empreendedor brasileiro vai querer lidar com o mundo das palestras que é um terror que não é nada daquilo que o pessoal olha de fora pô que legal o cara subiu ali ficou uma hora e meia falando falou um monte de bobagem ganhou 10 pau e está feliz amanhã tem outra no fim do mês ganhou dinheirão está feliz da vida todo mundo aplaudindo o cara isso é aquilo que a gente imagina que nem aquela história do cara que vê o Neymar jogando e fala pô você jogador de futebol para fazer que nem ele não vai são pouquíssimos que tem essa coisa e o trabalho da palestra é um trabalho bastante complicado em um mercado que está complicadíssimo é um produto difícil de se vender é um produto que depende muito de você estar na mídia de você ter reconhecimento etc e tal é um negócio muito difícil bem complicado e você decide entrar nesse mercado para levar a tua vida adiante disso aí o que é isso aí cara é vaidade não não é não é vaidade não vem me falar que é coisa para ajudar os outros não vem me dizer que tem uma luz um belo dia você acorda uma luz uma voz e diz Saulo levanta-te e vai ajudar os seus irmãos a vencer na vida eu quero saber o que é bom o que você falou dessas dificuldades outras pessoas falaram e essas dificuldades existem no mundo corporativo e no empreendedorismo lógico que no empreendedorismo ele é maior mas chega um momento da sua vida que você acredita que você tem uma vocação você se sente convocado intimado a fazer aquilo ali de uma forma substancial paralelo a isso você está vivendo um momento profissional que o desagrada muito é um momento conturbado juntando todas essas forças surge alguma coisa lá do fundo que é convicção ou seja eu estou convicto que é um caminho difícil mas que eu posso ser um profissional diferenciado e conquistar o meu espaço para isso eu me precavi por um tempo financeiramente ou com um plano C o que é o plano C? o plano C é uma outra atividade uma outra atividade algo mais familiar então é é eu me precavi para isso e digo que eu já estou conseguindo dar alguns passos e e você Luciano é pela sua experiência pela sua vivência pela admiração que eu tenho é um dos meus mentores tá bom eu me inspiro em você porque um dia você foi executivo como eu fui eu não tenho nada a ver com isso um dia você é um dos meus mentores um dia você foi um executivo um dia você se arriscou nesse mercado que era um outro momento eu sei disso mas todo momento é o momento de alguém e enfim é a vida o tempo todo tem gente se arriscando e fazendo de uma forma diferente eu acredito que a minha a minha palestra ela é inspiracional ela é uma palestra que faz as pessoas repensarem muitas coisas não só na vida profissional mas na vida pessoal você fala do que? da ultramaratona? as palestras inspiracionais que falam das ultramaratonas da minha experiência profissional eu acredito que elas são muito mais do que motivacionais eu acredito que eu consigo provocar as pessoas a pensar de uma forma diferente de forma que ela saia daquela palestra e saia pensando de uma outra forma enfim eu não quero ser palestrante só para ajudar as pessoas quero sim porque eu gosto disso mas quero fazer algo que me me deixe mais mais feliz então esse é o risco que eu estou correndo e na vida o tempo todo tem gente fazendo isso né correndo esses riscos eu tenho que por um bom tempo agora trilhar esse caminho persistir e se o Neymar chegou ele chegou se o Picasso se Einstein se se Michael Jackson chegou lá eu não estou dizendo que eu vou ser um deles mas eu tenho que trilhar para isso eu tenho que me espelhar nas pessoas que eu admiro assim como você e buscar o caminho né do sucesso muito muito legal cara olha eu vou te garantir o seguinte é uma maratona é uma baita de uma maratona eu faço ultra perfeito então você já está com o caminho meio andado você já sabe como enfrentar o sofrimento a dor etc e tal no final das contas é uma coisa que é absolutamente encantadora o fato de você subir até um palco abrir a boca dizer uma série de coisas as pessoas estarem prestando atenção em você as pessoas reagirem àquilo no final alguém vem dizer para você cara pô você falou um negócio que eu precisava ouvir você me deu uma luz não há dinheiro no mundo que pague o fato de você imaginar que você de alguma forma tocou o coração tocou a mente das pessoas isso aí realmente é um privilégio é uma coisa que a gente não tem quando a gente é executivo de uma multinacional isso não acontece é uma coisa diferente e isso realmente para mim é a gasolina que mantém é o combustível desse mercado o dinheiro passa a ser a consequência disso se o dinheiro vier pô que legal e se o dinheiro não vier pô bicho eu estou indo lá eu vou fazer de graça mas estou fazendo a palestra de graça que é eu sei que esse povo precisa eu sei como é que é e não vivo pelo dinheiro mas não vivo sem dinheiro eu preciso do dinheiro mas não é ele que me faz acordar de manhã e falar cara que tesão hoje tem outra palestra cara eu vou de novo contar a história do Everest que eu já contei 500 vezes eu vou contar de novo com o mesmo tesão que eu tinha lá atrás porque é um prazer imaginar que de alguma forma as pessoas vão tirar algum proveito daquilo quem quiser te encontrar encontra como? bom tem no meu site sauloarruda.com.br é sauloarruda também no facebook sauloarruda no linkedin e pelo telefone 031-992-96-0195 legal meu amigo vamos ver se essa tua disciplina que você tem aí como como maratonista te ajuda nesse nesse novo nesse novo momento aí é um prazer saber que você de alguma forma se espelhou você me viu numa palestra há muitos anos 18 anos atrás eu palestrando lá quando você me viu eu era um executivo da empresa já palestrando fora da minha empresa para um cliente da empresa e se isso de alguma forma te inspirou eu fico super feliz de ver agora que você está aqui e ver que está seguindo esse caminho aí boa sorte meu caro olha tem uns 170 quilômetros pela frente aí que você vai tirar de letra eu agradeço muito a oportunidade Luciano numa palestra que eu fiz para a Fundação Getúlio Vargas um palestrante no final da palestra me procurou por acaso ele tem o mesmo sobrenome que o meu ele falou assim pô cara eu vou te apresentar para o Luciano Pires é um cara que tem uma história parecida com a sua eu falei assim pô mas eu conheço o Luciano Pires então me dá o telefone dele aquele foi um empurrão que eu tive para me inspirar ainda mais em você te procurar agradeço demais por ter me recebido aqui e eu acredito muito que eu posso ter sucesso e muito obrigado por tudo vamos em frente aí um abraço muito bem termina aqui mais um Lidercast a transcrição desse programa você encontra no www.lidercast.com.br para ter acesso a esta temporada completa assinem a Confraria Café Brasil no cafébrasil.top o custo é de 10 reais por mês 10 reais mais ou menos dois pães de queijo ou uma cerveja quente que darão a você acesso imediato a todos os arquivos desta temporada do Lidercast para quem quiser fazer uma maratona e explodir a cabeça acesso ao grupo Café Brasil no Telegram que reúne ouvintes dos podcasts Café Brasil e Lidercast é uma turma muito legal que está lá discutindo temas importantes compartilhando ideias e recebendo conteúdos exclusivos este programa chega até você como parte do projeto Café Brasil Premium um ambiente educacional sem ser chato nem superficial que já conta com mais de mil assinantes recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional conheça meu vale a pena www.cafébrasilpremium.com.br 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 Você ouviu o Lidercast com o Luciano Pires mais uma isca intelectual do Café Brasil acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br www.cafébrasilpremium.com.br